Aí, o cara que vos fala chega aqui e diz o seguinte Amigos, já tem quatro jogos que o Pedro não faz um gol Acho que vocês sabem a resposta, né? Já já a gente fala sobre o tema Fala galera rubro negra Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação O seu, o meu, o nosso, canal de notícias e informações do Flamengo Esse Flamengo que a gente tanto ama Mas antes de começarmos com as notícias Gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal E ainda não é inscrito Pra se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se Ativar o sininho da notificação Porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo Você será notificado E claro, deixar também o seu like e o seu comentário Porque isso ajuda demais o nosso trabalho E é muito importante pra nós E como sempre falamos, amigos É rapidinho, papo E deu Desculpa, é que a minha cabeça tá indo longe, infelizmente Bom, bora começar então com as notícias Olha só Everton Cebolinha já tá começando o período de transição Ele ainda não vai enfrentar o Amazonas no jogo do meio de semana Pela Copa do Brasil Mas no final de semana já é presença quase que garantida No jogo contra o Red Bull Bragantino E o Nabi, 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 Chedi Em Bragança Paulista Só duas curiosidades É o jogo que o Tite vai reclamar de novo de Gus Parada Ali a torcida fica do lado do banco E é menos de 5 metros pro ataque começar a acontecer Portanto, Tite, tá pego Eu tinha comentado sobre isso E segundo A volta do Cebolinha com certeza É muito importante pro Flamengo Afinal de contas A gente tá sentindo muito A falta do Cebola Tá ou não tá? Estamos realmente com muitas saudades do Everton Cebolinha Antigamente ele fazia a gente chorar Agora a gente chora quando ele não joga Dá pra acreditar nisso, amigos? Quem te viu, quem te vê, Cebolinha Pois é Bom, galera Seguindo com as notícias No clássico de ontem Eric Pugar deixou o gramado Após uma torção no tornozelo esquerdo E, diante da situação O DM do Flamengo Ficou no aguardo Para saber como o local reagiria Nas últimas 24 horas E as notícias não são tão agradáveis assim, amigos Segundo divulgado pelo jornal O Globo Pugar amanheceu com o tornozelo inchado E se queixando de muitas dores Ainda segundo o portal O chileno passou por exame de imagem Que constatou uma fratura por estresse no tornozelo Mas não danos importantes nos ligamentos Com isso, a expectativa É que o jogador seja desfalque No Flamengo Pelas próximas duas, três semanas Ah, meu Deus As notícias Quando começam a pipocar De maneira negativa Infelizmente É uma coisa que a gente já está habituado É uma tormenta que vem E galera Se preparem Porque eu tenho certeza Infelizmente Vem mais Seguindo ainda na ciência Eu preciso falar sobre esse momento do Flamengo Que para nós torcedores Ele é preocupante E importante No campeonato carioca O Pedro vinha numa batida De mais ou menos média De um gol por jogo A quatro jogos O nosso centroavante Não faz Mais um gol Por que Pedro Você não consegue Mais acertar o gol Acho que essa É a pergunta Que todo rubro negro Se faz Aí Pedro responde A bola não chega E é a verdade O futebol Nhenhenhen Do Flamengo Tem sido presente Nas últimas apresentações É Quem me dera falar Que era somente Nos quatro últimos jogos Mas A gente também tem visto Uma ineficiência Do nosso meio campo Quando se Fala Em efetividade Em ser agudo Ao ataque Muito passe lateral Que infelizmente Tem voltado A cena Das partidas Que o Mengão Tem disputado O porquê Medo de atacar Falta de habilidade Duvido De verdade Duvido Não é possível Que esses caras Não tenham futebol Para ir adiante E concretizar Uma jogada O último chute Que simplesmente Não sai As respostas E as possibilidades São várias Uma coisa Eu tenho absoluta certeza E ficou muito claro Inclusive ontem No jogo Contra o Botafogo Poucas São as oportunidades De verdade Que Pedro tem Para finalizar A gente sabe Ele é um jogador Que não atua No meio campo Ele não desarma Ele não corre O campo todo É uma característica Do Pedro Ser plantado adiante Mas quando tem A bola nos pés Normalmente Ele resolve Mas não tem tido Será que o Tite Não está enxergando isso Ou precisamos Colocar uma Fórmula química Para ele poder entender O resultado final Do que está acontecendo Com o nosso Flamengo E Pedro As bolas Estão chegando Com poucas oportunidades Nos seus pés Mas quando elas chegarem Só chuta a bola Para dentro do gol Pedro Não vem querer Fazer golzinho bonito Não O que vale É bola na rede Verdade Esse é um outro Problema do Flamengo E quando falo Em fórmula química Amigos É porque fórmula matemática Com o Tite Não funciona Ele só trabalha Com a ciência Bom galera Seguindo com as notícias Um assunto Que está circulando Na internet Nas redes sociais Vem gerando Debate Entre os torcedores Rubro-negros O relatório Da Good Game Empresa contratada Por Textor Para monitorar Os lances Dos jogos Do Botafogo Indicou Que o segundo gol Da equipe Alvinegra Ontem Foi Ilegal Isso mesmo Amigos Os estudos Indicam Que houve sim Falta De Diego Hernandes Em Fabrício Bruno O documento Diz o seguinte Contato Da perna Direita Do jogador Do Botafogo Na perna Esquerda Do jogador Do Flamengo Na origem Do desequilíbrio E sem contato Com a bola Falta Válida Não apitada Gol Irregular Aceito Bom Vamos abrir Aqui no canal Também Uma discussão Para a gente Saber a opinião De vocês Amigos Seguidores Para vocês Foi Ou não Foi falta Em Fabrício Bruno Não que vá Mudar Alguma coisa O jogo Já foi Já passou Mas é só Para a gente Debater um pouquinho Sobre esse assunto Então Todo mundo Deixando nos comentários Aqui embaixo A sua opinião É amigos Que fase Seguindo com as notícias Olha Quem estiver Achando Que o Amazonas Está vindo Para jogar Com o Flamengo Quarta-feira Pela Copa do Brasil Somente Para cumprir Tabela Entendendo Que O poderio Do Flamengo Pode Simplesmente Passar por cima Está muito enganado Os caras Contrataram A Dilson Batista Que tem Retrospecto Em grandes clubes Dentro do Brasil Hoje tem Dentinho Ex-Corinthians Recém-contratado Jô Também Ex-Corinthians Que também Foi contratado Há algum tempo E Sassá Aquele mesmo Que jogou no Botafogo Jogou no Cruzeiro De Minas Gerais E eles Acreditam Isso Palavras do técnico Do Amazonas O Adilson Batista Que sim É possível Vencer o Flamengo No Maracanã Galera Os times Que enfrentam O Flamengo Sem dúvida Se desdobram Para conseguir Resultados positivos A gente já Tem conhecimento Disso Resta Ao Flamengo Entender A sua Soberania Entrar em campo Fazer o resultado E não olhar Para trás Entrar e jogar Bola Só O que a gente Pede Não deixar Os times Se crescerem Para cima Da gente Ou Terem o sonho De conseguirem Resultado positivo Dentro de casa Não dá Vamos acordar Flamengo Ficar esperto Em Amazonas Não é time bobo Não Bom galera E seguindo Com as notícias Na partida de ontem O Flamengo Encerrou Os compromissos No mês de abril Mas Teremos aí Pela frente Um maio Recheado De vermelho E preto Bora ver Como está A agenda do Flamengo Para esse próximo mês Dia primeiro Quarta-feira Flamengo E Amazonas Pela Copa do Brasil No dia 4 Bragantino E Flamengo No dia 7 Palestino E Flamengo Dia 11 Flamengo E Corinthians Dia 15 Flamengo E Bolívar Dia 18 Vasco E Flamengo No dia 22 O jogo da volta Amazonas E Flamengo E no dia 28 Flamengo E Milionários Olha aí A agenda recheada O primeiro jogo É no dia do trabalhador Vamos trabalhar Em campo Flamengo A gente espera Que eles trabalhem Por favor Por favor Eu já cansei Por favor Dá É só isso Que a gente pede Bom galera E essas eram As notícias Que tínhamos Para vocês Agora à tarde Lembrando Você que é novo No canal E ainda não é inscrito Dá uma forcinha Para a gente Botão aqui embaixo Já se inscreve Deixe o seu like O seu comentário Compartilhem Para geral Porque vocês sabem Juntos Somos mais fortes Muito mais fortes Amigos Pessoal Fiquem bem Uma excelente tarde A todos vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo Amigos e amigas Tchau tchau